Uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou o edital de licitação da Zona Azul em Florianópolis. A decisão veio depois de uma das empresas que participaram do pregão eletrônico, a Riso Parking, entrar com o pedido de liminar solicitando a anulação do resultado, alegando irregularidades. A decisão da Justiça anula o pregão eletrônico da Prefeitura de Florianópolis, feito no ano passado, que contratou a empresa Parifácio para administrar o serviço na capital. Em nota, o executivo disse que vai recorrer da decisão. Informou também que o sistema segue funcionando normalmente.